Valorize sua história com os produtos da Von Reggio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e essa semana a Vozmice deve ter notado que o 35º presidente da República Brasileira, também conhecido como Lula, teve sua prisão decretada e deverá ver o sol nascer quadrado. Mas será que ele é o único presidente do Brasil que já foi mandado para a cadeia? Pois é isso que veremos agora. Então já deixa seu like e inscreva-se, se puder contribua com o nosso trabalho no Apoia-se. Doando a partir de R$ 1,00 você já vai estar fazendo uma grande diferença e vamos logo ao que interessa. Tudo começou há mais de 100 anos ainda na República Velha. E o homem que inaugurou essa lista foi quem governou o Brasil de 1910 a 1914, o nosso oitavo presidente, o Marechal Hermes da Fonseca. Pois é, sobrinho do cara que proclamou a República. Entretanto, sua prisão aconteceu quando já não estava mais no poder, em 1922. Ela foi resultado de uma tensão política que vinha desde o ano anterior, quando entrou em conflito com o então presidente, Epitácio Pessoa. Para piorar, cartas ofensivas ao Marechal, que foram atribuídas ao candidato eleito à presidência, Arthur Bernardes, geraram revolta no clube militar. Como resultado, no dia 2 de julho de 1922, o chefe da República mandou fechar a instituição e prender o ex-presidente, que então presidia o clube. Ele foi liberado no dia seguinte, mas preso novamente no dia 5, acusado de atuar na Revolta dos 18 do Forte, movimento que visava derrubar Epitácio e impedir a posse de Bernardes. Hermes da Fonseca ficou seis meses preso, sendo liberado em 6 de janeiro de 1923. Em 1930, ocorre outra revolução no Brasil, e com ela tivemos, no dia 24 de outubro, a deposição de Washington Luiz, o nosso 13º presidente, que governava o Brasil desde 15 de novembro de 1926. Na época, o clima era tenso por conta da vitória de Júlio Prestes na eleição presidencial. A coisa piorou com o assassinato do então governador da Paraíba, João Pessoa, e ainda havia a crise mundial de 1929. Essa situação serviu de pretexto para a Revolução de 3 de outubro. E no dia 24 do mesmo mês, o Aston Luiz, acusado de ser o mandante do assassinato de João Pessoa, é deposto pelos militares, sendo ele preso e escoltado do Palácio do Catete até o Forte de Copacabana. Isso fez dele o primeiro presidente brasileiro preso durante o mandato. Lá ele negociaria com os revolucionários a sua libertação, partindo para o exílio no dia 20 de novembro. No mesmo mês que o ditador Getúlio Vargas chegou ao poder. O terceiro presidente brasileiro a ser preso foi Arthur Bernardes, o mesmo que estava envolvido lá na treta com o sobrinho de Deodoro. Mas ele não teve problemas durante seu mandato, que durou desde o centenário de nossa independência, em 1922 até 1926, mas sim no ano de 1932, por conta da Revolução Constitucionalista, a mesma que visava derrubar o governo provisório de Vargas e convocar uma nova Assembleia Constituinte. E foi por conta de sua participação nessa revolta que Arthur Bernardes foi preso a 23 de setembro do mesmo ano, em Araponga, município próximo à Viçosa, por participar de uma tentativa de levante em Minas Gerais que serviria de apoio ao movimento paulista. O ex-presidente foi para o Rio de Janeiro, de onde partiu para depoimentos na Ilha das Cobras, ainda ficando preso no Forte do Leme, antes de ir para o exílio, em 4 de dezembro de 1932. Com o suicídio de Vargas, em agosto de 1954, Café Filho assumiu a presidência da República, mas teve de se afastar da política em novembro do ano seguinte por questões de saúde, sendo então sucedido pelo presidente da Câmara, Carlos Luiz. Entretanto, ele não renunciou, apenas se afastou por condição médica, ou seja, era direito dele voltar ao cargo quando melhorasse. Porém, quando teve alta, foi preso em sua própria casa, tomada pelo exército, que o impediu de voltar ao poder. Isso aconteceu por conta de uma ação do general Henrique Lott, que ao ver uma articulação para impedir a posse do vencedor da eleição presidencial, Juscelino Kubitschek, dá um golpe de estado preventivo, para garantir a sucessão legal. Ainda por pressão do general, Carlos Luiz foi deposto, assumindo a presidência interina Nereu Ramos, o então vice-presidente do Senado. E para garantir o poder de JK, ainda foi aprovado o estado de sítio e impedimento de Café Filho, pelo próprio STF. E o próprio Juscelino, presidente que criou Brasília e que governou nossa pátria, entre 1956 e 1961, também viu o sol nascer quadrado. Na época, ele articulava um novo mandato presidencial, onde concorreria nas eleições de 1965. Porém, com intervenção militar no ano anterior, foi acusado de corrupção e de ser apoiado por comunistas, coisa que o fez perder seus direitos políticos. E depois de um exílio voluntário, regressou ao Brasil em março de 1967, quando uniu-se a Carlos Lacerda e João Goulart na articulação da Frente Ampla. Esse grupo pedia pela volta da democracia e por eleições gerais no país. Mas com o endurecimento do governo militar, em 13 de dezembro de 1968, o exato dia da edição do Ato Institucional nº 5, JK foi preso, ficando nove dias sob tutela dos militares em um quartel. E agora um bônus, já que esse não foi exatamente preso, mas sim, digamos, é limitado. Ele que foi o homem das forças ocultas, Jânio Quadros, nosso 22º presidente, que governou de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto do mesmo ano, quando renunciou. Na época dos militares, ele também perdeu seus direitos políticos e acabou confinado. Mas não em uma cadeia ou quartel, e sim em uma cidade, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ficando nessa situação por 120 dias. E para explicar a situação, as palavras do então ministro da Justiça, Gami Silva, foram O senhor Jânio Quadros deverá permanecer no local escolhido para seu confinamento até 26 de novembro. Mas não ficará recolhido ao quartel do exército, pois não está preso. Poderá andar à vontade pelas ruas da cidade e até trabalhar. E por fim, um caso mais recente, mas que não será o último, porque o jogo na República Brasileira é tenso. Lula faz história, ou melhor, faz algo que nunca antes na história desse país ocorreu. Pela primeira vez, um ex-presidente foi condenado por um crime comum. Na sentença de primeira instância do dia 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro considerou que o petista é culpado por ter recebido como propina um triplex no Guarujá, dado pela construtora OAS, a mesma que foi beneficiada em contratos com a Petrobras. Com isso, o ex-presidente foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele ainda recorreu da condenação no TRF-4, mas acabou tendo a pena aumentada. Por fim, ainda tentou um habeas corpus no STF. Mas no dia 5 de abril de 2018, o Supremo rejeitou o pedido da defesa para que ele não fosse preso até o fim de todas as instâncias. E no dia 7 do mesmo mês, o ex-presidente, que ainda responde a oito processos na justiça, se apresentou à Polícia Federal. E é isso aí! Gostou do vídeo? Me diz nos comentários o que você achou, beleza? Também não se esqueça de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação do canal. E agora você já sabe, se não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. E se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar no crescimento do projeto, assim como a concorrer a diversos prêmios, ajude o canal no Apoia-se. O link estará na descrição.